Vídeo, ursa com astrose ganha cadeira especial para fazer fisioterapia no interior de São Paulo. A ursa padamisa, resgatada de um circo, desenvolveu uma artrose e agora recebe tratamento em um santuário de animais em Joanópolis, São Paulo. O ursa com astrose ganha cadeira especial para fazer fisioterapia no interior de São Paulo. Olha aqui a ursa. Pessoal, não é só o ser humano que fica doente, animais também ficam doentes. A única diferença é que se fosse antes da época medieval, se esta ursa vivesse antes da época medieval, no mundo primitivo, ela estaria fodida, estaria ferrada. Era azar. Porque no mundo animal, ela é cada um por si, no mundo primitivo. O ser humano iria ajudar o animal. Bom, talvez um ou outro, né, mas não é a mesma coisa do que hoje em dia. Então, se um animal ficasse doente, tivesse algum problema na época primitiva, azar dele. Estava ferrado. Podia ser comido por um outro animal. Sei lá, mil e uma coisas poderiam acontecer. Dependendo do problema, o animal iria esperar a morte, se fosse no mundo primitivo. Diferente hoje em dia, que tem aqueles que usam o animal. Então, animais também ficam doentes, sim, como o ser humano. Mas eu não sei o que é artrose. O que é artrose? Agora que eu estou curioso. Eu estou curioso, eu não sei o que é artrose. O que é artrose? Um tipo de artrite que ocorre quando o tecido flexível nas extremidades dos ossos se desgastam. É mais ou menos, estou entendendo o que é artrose. O desgaste do tecido e proteção nas extremidades dos ossos e cartilares ocorrem gradualmente e pior ao longo do tempo. O citor mais comum é a dor das articulações das mãos, do pescoço, da região lombar, dos joelhos, dos quadris. Medicamentos, fisioterapia, às vezes cirurgias podem ajudar a reduzir a dor, manter os movimentos articulados. Mas que coisa... Artrose... 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 Nossa... É triste isso.